E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, a gente inicia mais um Diário em Vlog. Esse aqui, Diário em Vlog episódio 7, 8, acho que 7. E nesse Diário em si, gente, a gente vai ter uma introdução mais longuinha, porque eu preciso conversar de alguns assuntos, conversar sobre alguns assuntos com vocês. Ano passado eu fiquei... não fiquei sem gravar, na verdade, eu gravei, mas eu não gostei do vídeo, porque eu acho que vocês vão estar há uma semana e meia sem vlog, então eu preciso colocar vocês a par de alguns assuntos. Enfim, não postei o último vlog, gente, me desculpa. Meu objetivo com o Diário é realmente filmar todas as semanas, não deixar falhar, só que eu não gostei do último vídeo, não sei porquê, eu fui assistir depois, e assistindo assim, eu achei tão sem graça, assim, sabe, sem, não sei. Não sei que algum monte de vocês vão dizer que pode postar o vídeo do jeito que for, que vocês gostam, enfim, mas uma teoria de, tipo, só postar o conteúdo que eu gostaria de assistir. E eu quero que vocês se sintam bem assistindo, e aquele vlog, eu não sei, acho que eu não tava muito legal, eu tava sendo bem a semana depois que o Jack sumiu, então eu tava num turbilhão de trabalho, eu tava muito estressada, irritada, de TPM. E pra ajudar, gente, vamos às notícias, tá, eu tenho algumas notícias pra dar pra vocês. Primeira, eu fiz alguma besteira no meu pé, eu não sei se eu luxei, se eu torci, o que que foi que ocasionou, mas doeu, tipo, num momento, assim, depois passou, e aí esses dias começou a doer muito mesmo. Deixa eu abrir aqui pra ventilar um pouco aqui dentro. E aí começou a doer muito, gente, muito mesmo. Nossa, que delícia, um arzinho, que gostoso. Nos últimos dias aí começou a doer bastante, semana passada, inclusive, que eu acho que foi justamente quando eu falei, quando eu percebi que eu não tava muito afim de gravar, que eu tava com bastante dor no pé. Eu cheguei aí no médico e eles falaram que eu tenho que passar, fazer um raio-x pra ver o que aconteceu, enfim. Mas agora já tá melhorando. Eu tenho muito essa característica, não sei se vocês têm, mas eu tenho muito. Eu sei que é errada, mas eu sou assim, eu não gosto de ir em médico. Por mim, eu só vou no médico, eu só vou no hospital, assim, se eu já estiver no cúmulo do cúmulo do cúmulo do ruim e eu já não estiver aguentando mais. Sei que isso é errado, eu não faço isso. Mas, por exemplo, eu odeio fazer exame. Odeio fazer exame, me dá um negócio, uma ansiedade. Eu falo, ai, não, não quero. E aí, gente, eu fiquei enrolando, enrolando. Eu fui no médico esse final de semana, agora, sábado. Fizeram uma breve análise e falaram que eu tenho que fazer um raio-x. E aí, agora que eu não vou mesmo. Aí ele tá se curando sozinho, entendeu? Essa semana que agora vai entrar, eu vou tentar ainda evitar um pouco usar tênis. Semana passada eu fiquei a semana inteira sem ir no beach tênis, sem jogar tênis também, né, que eu tô fazendo os dois agora. E aprendendo que se vai praticar esses esportes tem que estar fortalecido, né, e tem que tomar cuidado pra não lesionar. Não foi bem uma lesão, não foi um machucado muito grave, assim. Não tava conseguindo colocar tênis, colocar sapato fechado, tava doendo muito, mas foi isso. Mas foi isso. A segunda coisa que eu queria dizer pra vocês é que, a partir de agora, os diários vão sair em quartas-feiras, tá? Eu tentei, gente, manter em segunda, mas é até besteira minha. É erro de principiante, editor de vídeo. Imaginar que eu vou conseguir editar um vídeo que tem, geralmente, um arquivo de 3 horas, 4 horas. Eu vou conseguir fazer uma edição dessa em um dia. Impossível fazer, então a partir de agora eu vou filmar a semana toda pra vocês. Edito segunda, terça e quarta e solto na quarta-feira, tá? Bem no meio ali da semana. Aí tem mais um assunto que eu quero conversar com vocês. Depois tem unboxing que eu quero fazer. Acabei de pegar ali na portaria do condomínio. E também quero mostrar leituras em andamento pra vocês. Uma que eu finalizei e uma que está em andamento. Logo aqui eu acho que ele vai estar bem interessante. Namastê. Mais um assunto pra falar com vocês. E aí eu queria mostrar os livros, falar das leituras em andamento. Mas acabei de ver que a bateria da câmera tá acabando. Eu tô com o carregador aqui. Então eu vou lá na minha mãe primeiro agora. Vou lá passar um pouquinho porque esse final de semana inteiro eu não vi ela. Fiquei o sábado inteiro em Campinas. E depois ontem no domingo estavam aqueles dias chuvosos de frio. Falar nisso eu tava reclamando com vocês que tava muito quente. Ontem a gente fez muito frio, principalmente à noite. E hoje já tá assim. Tá um climinha de frio, né? Vocês tão vendo que eu tô com tricô aqui e tudo. Mas não tá aquele frio absurdo assim. Aí depois eu converso com vocês tudo. Mas é porque realmente não dá. Porque a bateria da câmera vai acabar. Aí enquanto eu tô lá na minha mãe eu deixo carregando um bom tempinho. Com saudade de dirigir falando, papiando com vocês. É estressante essa mudança de clima o tempo inteiro, né? Até ontem eu tava equipada com blusa de frio, coberta e tudo. Um dias atrás ali, quinta-feira, tava um calor. Mas não era um calorzinho assim, tipo... Ai, tá um climinha gostoso de calor. Não. Era um calor daqueles de você passar mal, sabe? Coisas ficarem quentes e você não conseguir entrar no carro. Aí ontem tava frio. Aí hoje eu achei que ia tá frio. Aí eu montei um lookinho pro frio. Mas agora eu já tô com calma. Vocês não tem noção de quão suave eu sou obrigada a dirigir quando eu tô andando com vocês. Aí pra câmera não cair é uma delicadeza. Eu dirijo uma delicadeza. Se colocar um ovo aí eu consigo levar esse ovo. De tão delicadinha que eu tenho. A minha mãe. Eu recebi, gente, uma caixa da Príncipe. Eu queria mostrar pra vocês com alguns produtinhos. Dois com ativos de sérum, né? Um antitranspirante clareador e um sabonete líquido. Achei super interessante. Ó, aqui tem o sabonete líquido que é um gel de limpeza pra oleosidade, perda de fício, poros dilatados e peles sensíveis. Esse daqui é um sérum com niacinamida e zinco PCA. Adoro esses sérums. Eu acho muito, muito bom pra usar no skincare. E esse daqui que tem ácido hulurônico, vitamina B também. Recebi também esse daqui que é um antitranspirante desodorante clareador. Eu achei isso super interessante. O aplicador dele é assim. E eu quero começar a testar. Eu acho que eu vi até falando sobre esse produtinho no TikTok esses dias. Falando que é muito legal. Aí eu vou testando e eu falo pra vocês o que eu achei. Outra coisa que eu queria muito falar com vocês, faz uns dias que eu queria atualizar vocês aqui das leituras. Porque eu terminei dois livros recentemente. E ganhei dois livros do Lu pra começar a ler. Vamos lá. Primeiro, terminei A Sociedade da Neve. Que se tornou meu livro favorito da vida. Esse livro é simplesmente sensacional. Se eu pudesse recomendar uma leitura, com certeza seria ele. Não é um livro leve. É um livro bem pesado. Conta o relato dos meninos que caíram na Cordilheira dos Andes em 1972. Vai falar sobre os dias que eles estiveram lá. Tudo que eles passaram durante esses dias. E é horrível. Mas, ao mesmo tempo, parece que te ensina muita coisa, sabe? Fala muito sobre perseverança, sobre força. Sobre valorizar as coisas mais simples. É muito, muito, muito incrível mesmo. E se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Na verdade, eu acho que é o meu livro favorito de todos. Ainda extremamente revoltado de não ter ganhado o Oscar. Acho que eles me danciam, com certeza. Primeiro, por toda a dificuldade da filmagem, né? Que eles filmaram na neve. E segundo, por a história ser verídica. Então, eu acho que pena. Mas, o filme continua sendo perfeito. Tem na Netflix. Mas, olha e lê o livro, tá? Porque o livro, ele tem capítulos narrados pelos próprios... Entre os sobreviventes. Então, ele vai intercalar. Entre um capítulo escrito pelo Pablo, né? E um capítulo escrito pelos sobreviventes. Então, tem do Roberto Canessa, do Nando. De todos os sobreviventes. Tem aqui. Aí, gente, eu terminei de ler. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu gostei bastante. Não foi uma das melhores leituras. Mas, eu gostei. É um livro interessante. O que eu queria mesmo é assistir o filme. Eu acho que é um tipo de livro. Digamos assim. Que eu acho que vai ser melhor ainda o filme. Eu já guardei ele nas caixas. Então, por isso que eu não tô com ele aqui. Terminei de ler também. O Lado Feio do Amor, da Colin Hoover. Tô num projetinho de tentar ler todos os livros da Colin. Ela tem muitos livros. Mas, eu já li. Acho que uns seis, sete dela. Que eu achei muito legal. Teve gente que falou que romantiza algumas coisas. Que eu não achei, não. Pra ser sincera. A personagem principal me irritava um pouco as vezes. Mas, ao mesmo tempo, assim. Eu entendia que era muito uma paixão, né. E tudo mais. É uma leitura rápida. Uma leitura fácil. Nada demais. Nada enriquecedor. Mas, é uma leitura gostosa, sabe. De ler. Aí, eu comprei. Alguns livros. Pela Amazon. Naqueles dias de promoções da Semana do Consumidor. Um deles foi o Lado Feio do Amor. Comprei Tudo é Rio também. Eu queria muito começar a ler Tudo é Rio agora. Agora, mas, eu vou, talvez, entrar num clube do livro de Campinas. E parece que esse livro aqui vai ser uma das leituras. Então, eu tô achando que eu vou segurar pra ler ele mais quando estiver próximo da leitura do clube do livro. E aí, o Lu me deu dois livros. Eu gostei muito, muito, muito. Porque eu sempre quis ler esses livros aqui. Eu já queria ler eles antes de eu entrar na faculdade. Sempre quis mesmo ler essa coleção. Parece que já tem até a série. Mas, Amiga Genial, que eu já comecei. E estou lendo... E o segundo, que é a história do novo sobrenome. São quatro, tá? Ainda tem mais dois. E, ai, tô ansiosa pra ler. Já é uma leitura que falam que é um pouquinho mais, né? Vamos dizer, assim, poética. Aí, eu comprei mais dois livros quando eu comprei esse daqui. Só que eles estão guardados também. E eu não lembro o título. Porque é da Collin e eu comprei muito sem ver, assim. Só porque eu tava muito, muito, muito baratinho. Mas depois, quando eu mudar pra casa na aula... Bom dia, como vocês estão? Hoje é terça-feira. Eu tô me arrumando pra ir pro Bid Tênis. Eu nem sei se vai ter aula. Porque choveu muito esses dias. Eu não sei como que vai estar lá. Mas eu tô indo. Porque no grupo ninguém falou nada que não vai ter aula. Até, deixa eu olhar. Deixa eu ver se falaram alguma coisa. Nada. Gente, eu vou colocar uma blusinha de frio. Porque tá frio. Pronto, coloquei uma blusinha porque realmente não tá dando. Tá mais friozinho. Hoje, geralmente, eu vou pro Bid de saia. De topzinho, assim. Mas hoje eu tô indo equipada. Vou fazer meus cuidadinhos com a pele. Enquanto eu converso com vocês sobre o que eu queria conversar. Que eu não consegui conversar ontem. Eu vou usar esse desodorante aqui da Principia. Que eles me enviaram. Eu achei muito legal. Ele é um desodorante assim, ó. Sai do produto aqui em cima, assim. E acho que ele é clareador. Eu adoro produtos clareadores. Porque eu tenho uma tendência a escurecer mais a oxida. Então eu preciso usar e abusar de produto assim. Porque eu tenho tendência mesmo. Qualquer... Porque às vezes eu tô com ela mais clarinha. Se eu não uso o produto assim ou deixo de cuidar uma semana. Ela já começa a escurecer de novo. Bom, gente. Vamos lá. O que eu queria conversar com vocês. Eu acho que pelo título do vídeo vocês já vão estar sabendo. Mas é claro que eu vim aqui pra contar o que aconteceu pra vocês. Com calma e tudo mais. Mas, de cara, eu quero dizer que a gente tá muito feliz. E eu acho que isso que é o importante. Assim que a gente mudou... Enfim, nós vamos mudar de casa de novo. Assim que a gente mudou pra essa casa... Eu já tinha falado pra vocês. Então isso eu sei que eu já falei. Que a gente pensava em aqui ser temporário, né? Primeiro porque foi muito feito assim, muito rápido. Tinha a questão de não ter contrato. Foi só, tipo assim... Muito, muito rápido. Sem muita definição, digamos assim. As coisas muito certinhas e tudo mais. Segundo porque a casa aqui tá à venda. Então, assim, a gente tá morando aqui. Mas tem placas e placas de vendas aqui na casa. Só que a gente achou que ia ser um temporário. Por um tempinho mais longo, óbvio. Mas a gente tá aqui há dois meses. A gente já queria ter saído. Mas tá tendo que esperar a casa nova pintar. É esse tratante aqui da Codaly. Porque, gente, o que acontece? Como a gente meio que já tá de mudança... Coisa eu já guardei. Então, assim... Eu tô com alguns itens aqui só. Não tô com muita coisa. Chegou nessa casa aqui. Tava acontecendo muita coisa. Foi naqueles dias que eu falei pra vocês, né? Que teve muita questão antes da gente mudar. Foi uma semana, assim, muito tensa pra mim e pro Lu também. Porque, assim, tava acontecendo várias coisas relacionadas ao nosso trabalho. Relacionadas a Carol. Muita coisa, assim. Ficava deixando a gente cheia de coisa na cabeça. Aí a gente veio pra essa casa. Deu tudo certo da gente vir e tudo mais. Protetor solar eu vou usar essa multiloção facial aqui da Perpena. A gente procurou outras casas, tá? Por alguns fatores, gente. A gente queria muito uma casa dentro do condomínio. Por quê? Porque a gente queria, dessa vez, fazer uma mudança por mais tempo. E eu acredito que quando você muda pra algo que você sempre quis, assim... Ou pra algo que... Você sente que é o que você gosta mesmo, assim... Eu acredito que é mais difícil de você mudar. E a gente sempre gostou muito de casa em condomínio. Os pais do Lu moram, né? Nesse mesmo condomínio, inclusive, que a gente vai mudar agora. Inclusive, outras pessoas que a gente tem muito contato. Gente, o nosso objetivo inicial era mudar lá mesmo. E a gente, tipo, acabou desistindo um pouco. Porque as casas estavam nos valores absurdos, assim, de aluguel. Era muito caro. Muito caro mesmo. Então, a gente meio que acabou desistindo. E aí, a gente teve... Veio pra cá, né? Só que, ainda assim, direto. Eu e o Lu, a gente olhava mesmo no site de imobiliário. Dava uma procuradinha e nada. Aí, gente, a gente foi... Esses dias, no condomínio dos... Dos pais do Lu. Que, né? Eu falo, condomínio dos pais do Lu lá. Porque, né? Eles moram lá faz bastante tempo. Eles foram um dos primeiros a construir. Então, eu tô bem acostumada com lá. Eu sempre, sempre ia. A gente tava andando lá. E uma das pessoas... A gente acabou perguntando, né? Pros moços que ficam andando lá de moto. Se tinha alguma casa de aluguel. Enfim, a gente queria só saber, assim. Aconteceu. Ele falou, ai, tem essa daqui que desocupou semana passada. Que foi quebra de contrato. Parece que tava um bom tempo. Aí, a gente, tipo, ficou super feliz. Mas, como é assim que a gente imaginou que o valor da casa ia ser muito alto. É um valor alto. Óbvio. É bem alto. Mas, gente. Comparado ao que a gente tinha visto de aluguel. Tá um bom preço, sabe? A gente viu aluguéis, nossa. Cinco vezes... Não, cinco vezes não. Mas, tipo, quase o dobro do valor do que a gente tinha visto ali. E aí, a gente conversou com o dono. Aí, a gente ligou. Nem tinha placa de imobiliário nem nada, gente. Tipo, nem tinha acabado de esvaziar a casa. Aí, a gente ligou pro dono. Ele falou, ai, eu acabei de colocar nessa imobiliária aqui. É ela que resolve. E aí, a gente foi. Entrou na casa. Eu vi o valor do... Eu vi que era um valor bom. E, depois disso, a gente foi ver a casa. E ficamos simplesmente encantados com a casa, assim. Nossa, eu acho que é a casa que a gente sempre meio que quis. Porque a gente sempre comentou algumas coisas que tem lá. Que a gente sempre quis. E que a gente nunca teve. Então, assim. A cozinha, ela... Ela... Eu não sei explicar pra vocês. Mas ela é tipo cozinha americana, sabe? Então, ela tem balcão que dá pra sala de jantar, assim. Que a gente sempre achou isso incrível. Eu tô passando um pouquinho de maquiagem, gente. Mas bem pouquinho mesmo. Pra me dar uma animada hoje. Porque depois eu não vou fazer muita coisa no rosto, eu acho. Ela tem tantas coisas que a gente sempre quis. Além disso, assim, a casa era inteirinha branquinha. Tipo, já foi pintada no normal dela. Inteira, gente. Inteira. Cozinha, sala, tudo. Tudo branco. Muito branquinho. Outras coisas que a gente gostou bastante. Que foi o fator de ser tudo muito fechado. Os muros. Ela é casa de condomínio. Então, a frente é aberta. Mas a parte de trás é bem fechada. Que geralmente casa de condomínio é assim, né? Uma dificuldade que a gente acabou tendo foi por causa dos gatinhos. Vocês viram, né? O Jack. Isso foi uma coisa que foi pesando, assim. Porque, nossa. É muito ruim porque, tipo, aqui é uma casa super aberta, assim. Super livre. Acho que aqui é super legal pra quem tem cachorro, assim. Mas, garro, é algo que eles vão fugir. Então, eles saem. E era uma coisa que a gente tá tendo que começar a deixar eles muito trancados aqui dentro. E dá dó. Porque, querendo ou não, eles ficam olhando pela janela, assim, pro lado de fora. Tipo, querendo sair um pouco. E essa casa tem ali esse detalhe de, tipo, assim, ser uma casa mais trancada, mais fechada atrás. Então, da gente poder ter a tranquilidade de deixar os gatinhos à vontade, né? E lá naquela primeira casa que a gente morou, não sei se vocês lembram, que lá era muito alto o muro e era tudo muito fechado. Então, eu deixava os gatos à vontade o dia inteiro no quintal, sabe? E isso é uma coisa que eu sei que faz diferença pra eles ter essa liberdade, né? De poder ficar um pouquinho pra fora, assim. No apartamento, inclusive, vocês sabiam que esse foi um dos motivos, gente, também, pra eu começar a não gostar de morar tanto em apartamento. Porque quando você passou a vida inteira morando em casa e quando você passa a ter um gatinho... E você tem um gatinho que passou a vida inteira morando numa casa, a casa dos meus pais é muito grande. E eles podiam, tipo, sabe? O Bob, no caso, né? Que ainda não tinha o Jack. Ele tinha uma liberdade absurda, assim. Ele saiu o tempo inteiro no quintal e ia lá, ia pra cá. Ele tinha muita liberdade na casa. Mesma coisa, o Jack, quando a gente pegou o Jack, até ele fazer quase sete meses, ele também viveu numa casa muito aberta. Aconteceu até, né, da gente... Aquela questão com a Maia, a gente... Porque eu fiquei... Aqui eu tinha certeza que ela ia fugir. E o Jack acabou fugindo também. Então, assim, um terror. Enfim, essa casa lá, ela tem essa questão que eu fiquei muito feliz. Que é algo que, pra mim, é muito importante, né? Eu tenho os meus bichinhos, eu sou muito apegada. Então, eu quero que eles tenham uma vida boa. Eu não acho que bicho é só pra você ter e pronto. Eu acho que você tem que lutar pra ter... Quer dizer, dar a melhor vida possível pra eles. Então, outras questões também. Algumas pequenas questões práticas e burocráticas que não vem muito ao caso. Mas acabou que a gente decidiu ficar com a casa e alugar aquela lá. Porque, primeiro, a gente tava há pouquíssimo tempo aqui. Então, a gente falou assim, a gente nem se alojou aqui 100% ainda. Realmente, tem muita coisa que a gente nem tinha tirado de caixa ainda. Então, a gente não considerou que aqui a gente já tava se sentindo em casa, sabe? E, gente, por quê? Eu queria muito um lugar que eu me sentisse em casa, assim. Um lugar que eu me sentisse confortável. E que eu sentisse que, realmente, ali era a minha casa, sabe? Eu sei que aonde a gente vai agora é aluguel. Tem essa questão, óbvio. Só que, né? Pra eu comprar uma casa daquela, eu teria que ter bastante dinheiro. Até porque, mesmo se eu vendesse no apartamento e desse o valor todo do apartamento, ainda ia faltar muito dinheiro pra comprar, né? Uma casa daquela é uma casa mais cara. Então, a gente, assim, a gente procurou outras casas também, né, gente? Óbvio. Mas é o que eu disse pra vocês. Essa casa, ela me deu já de cara, assim, a sensação. E não é porque ela é grande ou porque ela tá dentro de um condomínio. Não é nada disso. Mas alguns detalhes foram muito importantes pra gente. Que são coisas que só quem tá procurando a casa, às vezes, sabe como aquilo é importante, sabe? Nessa casa, gente, não só já tem o cooktop, como já tem o forno instalado. E tem até a coifa. Então, a gente falou, meu Deus. Perfeito. Literalmente, gente, uma das coisas que era mais... Que tava sendo difícil pra mim ultimamente, pra ser sincera com vocês, é que toda mudança, eu nunca tava com as minhas coisas já pra só mudar e não ter que ficar pensando muito. E lá não, gente. Lá, tipo assim, a gente vai chegar, colocar os móveis no lugar e já tá pronto. A não ser o closet. Óbvio que esse daí é um detalhe. Mas que é um detalhe no meio de todo o restante. Então, é pequeno, né? Aí, contando pra vocês, quando a gente viu a casa, eu e o Lu, a gente ficou completamente encantados. A gente ficou, assim, maravilhados com a casa. A gente olhava e falava, meu Deus, perfeita. Aí a gente viu a questão do aluguel, a questão de valor, a questão de tudo, ok, deu certo. E aí a gente ficou pensando, gente, será que a gente mudou ou não? Porque a gente realmente ficou nessa incógnita. Mais uma mudança? Ou a gente realmente pensou, não, vamos pra mais uma mudança. Mas dessa vez pra uma casa que a gente quer muito e que, tipo, tem o nosso jeitinho, digamos assim. É uma casa menor também, porque essa casa aqui é muito, muito grande. A gente decidiu mudar e a gente vai. Aí, quando esse trâmite começou, a gente já faz mais de um mês, tá demorando por quê? Eles querem pintar a casa, tipo, passar uma mão de tinta, digamos assim, pra retocar. Porque, né, do antigo morador, tá com algumas sujeirinhas, algumas coisas. A gente pegou a casa bem na semana que eles saíram. Né, acho que nem outras pessoas acabaram nem vendo a casa. Só a gente viu mesmo. A gente já levou toda a documentação lá, a gente já fez tudo. Só que, querendo ou não, eles estão demorando bastante a imobiliária pra pintar. Isso que tá sendo o nosso problema. Porque, assim, a gente imaginava que já ia mudar semana... Essa semana agora. Essa semana que a gente tá, a gente já imaginava que ia tá mudando. Mas, eles ainda não começaram a pintar. Disseram que iam começar hoje a pintura lá. Então, como não é uma nova pintura, é só um retoque, todo mundo tá falando que mais ou menos uns 3, 4 dias. Só que essa semana tem feriado. Então, eu acho que a gente vai mudar, gente, lá na semana que vem. Provavelmente. Eu acho que a gente não vai mudar tão rápido, não. Mas é bom que eu vou mostrando esse processo todo pra vocês. Eu falei muito, muito, muito agora. Mas eu queria contar tudo que tá acontecendo pra vocês, pra vocês se inteirarem. Porque a partir de agora eu vou começar a mostrar a casa em si. Eu vou começar a mostrar detalhes. E pra vocês não ficarem perdidas. Vou fazer um tour pela casa. Eu quero, inclusive, criar um TikTok sobre casa. Eu sempre quis, gente. Eu sou apaixonada naqueles vídeos de organização da casa. De vídeos de tudo mais. E eu não queria colocar mais um conteúdo no meu perfil. Porque eu acho que o meu perfil já abrange muita coisa. Moda, beleza, lifestyle. Então, eu queria um perfil focado só em casa. Que vai ser no TikTok. E tô animadíssima. Muito animada pra produzir esses conteúdos que eu adoro. E, gente, eu falei muito, muito, muito mesmo. Mas eu queria contar tudo pra vocês. Com calma. E diário, né? Então, eu falo aqui bastante coisa. Estamos aqui na casa dos pais do Lu. Chegou uma entrega. E dessa vez a entrega não é pra gente. É pros gatinhos. Comprei na West Wing. Pra mim, assim, as coisas da West Wing são bem difíceis de não gostar, né? E eu já comprei a almofada deles esses dias. E a almofada demorou quase um mês e meio pra chegar. Mas esse daqui foi super rápido. Foi menos de três dias. Então, não sei. Não sei se lá tem vendedores diversos. Gente, nós acabamos de ligar a minha imobiliária. Dando um chuto. Porque era pra ter começado a pintura hoje e não começava. A gente tá tão estressado com isso. Nossa Senhora. Imaginava que fosse ser de plástico também, mas... Mostra aqui como vai ficar. É. Nossa, como que coisa. Ah, isso aqui é aqueles negócios... Mas eu acho que pra água ficar em movimento... Põe aqui o filtro, amor. Pra água ficar em movimento, né? O tempo todo. Não fica com aquele negócio lá. Vamos... Ah, o que é isso? Olha, pra limpar aqui. Limpar o bico. Tem que ler o manual, né? Não posso perder isso aqui, né? E isso aqui também não. Isso aqui é proteção pra isso aqui, provavelmente. Tem que ler o manual. A gente dá lá uns diferentes pras coisas. Isso é de família. Todo mundo da família dele faz isso. E aí, manual é manual, tá bom? Só pra vocês entenderem. Ih, Putinha, não veio. E agora? Não veio o manual? Não. Supostamente é pra gente entender como faz sozinhos? Deve ter algum QR code. Ah, acesse... Falei? Aqui, ó, carvão. Acesse o vídeo sobre a montagem e orientações. Ah, tá. Complexo pra caramba. Tem que pôr essa buchinha aqui, ó. Aqui tem sistema de frutagem quádruplo. Carvão ativado, resina iônica, fibra de algodão. Você vai a feridinha. Tem até um vídeo no YouTube pra aprender a fazer a montagem. Como montar sua fonte e o. Pera, moço. Vai de fonte. Põe naquele novo assim. Calma, meu vidinho. Põe nisso aí mesmo. É assim que ele fez? Sim. Você está certa disso. Estou certa disso. Caixa na tampa. Mentira, esse caninho não vai... Bota esse caninho. Aqui. Toma, meu amor. Faz você isso. Obrigado. Tá. Bota o caninho. É que vai isso aqui, provavelmente, não é? Aqui. Põe aí. Gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que legal. Gente, olha que legal. Nossa, como é lindo. Não faz barulho nenhum. Não faz barulho nenhum. Olha que incrível. Só falta eles não beberem. Eu vou matar eles. Nossa casa nova. Nossa, o mais legal é silencioso. Fiz a endoscopia agora e eu estou... Então, a minha cabeça está girando. Eu não sei se eles enfiaram alguma coisa no coração, se eles erraram, se eles põem alguma coisa. E se eu falar que estou com 12, 14 ou 15 horas sem comer, né? Estou morrendo de fome. Acho que achei que ele foi comprar alguma coisa. Nem vi onde eu estava depois, porque eles botam lá uns negócios, a gente apaga. Não sei, não sei. Então, eu fiz o exame de endoscopia hoje. E aí, agora, espera o resultado. Vocês já fizeram, ô fãs, aí, o exame de endoscopia? Pelo amor de Deus. Parece que você toma um litro de vodka. Tem gente que pede cuscuz, né? Quando sai desse exame. Pediria uma jaca. Uma jaca. Nossa, se eu achasse uma jaca. Nossa, não tem um batom no meio da cara. Tem nem uma bolacha no carro desse dia, dei para eu comer. Carro grande, cabe tanta coisa. Cabe aqui uma bolacha. O Ju fez um exame de endoscopia. Queria saber como eles tiram você da maca. Porque eu lembro que eu entrei numa maca. Ele tem um batom. E aí, mãe? Hum? O que você está fazendo? Eu trouxe tequila para vocês, hein? Ah, que bom, né? Nossa, eu preciso comer mesmo. E tem um cházinho. Os que cuidaram dela para mim, gente? Depois de tantas horas... Caramba, para você? Hum? Fica, como é que está deita dentro? Olha como fica para fora. A minha puxou meu braço assim, tipo... Puxou. O shampoo usado. Bom dia, gente. Bora para a aula de tênis. A aula de tênis é bem negócio da disciplina mesmo. Porque é difícil demais. Então, assim, não desenvolve. Mas eu estou indo. Hoje de manhã eu já montei um... Um lookzinho. Gravei um vídeo também. E estou indo. Montei um lookzinho que ficou bem legal. Bem tenista mesmo hoje. E eu gostei. E está friozinha. Eu joguei essa blusa do look por cima. E bora lá. Vamos para a aula. A aula de tênis... Eu... Gente, em algum momento, gente, eu vou passar a mostrar para vocês as aulas, tá? Prometo. Mas é que demora um pouquinho porque... Né? Eu tenho que... Porque, tipo assim, eu não tenho tanta intimidade assim com o professor, por exemplo. Tipo, para simplesmente filmar a aula, né? Então vamos lá. Eu gostei muito do meu lookzinho. Tá chovendo um pouco. E... Eu estou atrasada para a aula, inclusive. Eu coloquei um... Eu coloquei tênis, meia mais altinha, né? E um short saia. E boné rosa. Eu nem sei por que eu coloquei boné, mas tá ótimo. Porque como está chovendo, não se assustem. Tem um dinossauro aí atrás. Eu nem sei por que eu coloquei boné, mas está ótimo porque... Ele está me ajudando a não molhar a cabeça, porque está chovendo um pouquinho. Bem pouquinho, mas tá. Bom dia. Tudo bem? É... Gente, e que sorte em ter viola de beach. Hoje não ia ter porque está chovendo, né? Comprei, gente, novamente essa cera nutritiva aqui da Granado. Porque eu sempre acabo tentando usar aquelas canetinhas. Eu tinha até comprado uma da Natura. Mas não sei por que sempre para de funcionar o fechozinho, sabe? Pra mim. É... Deixa eu colocar aqui no chique aí. Ixi. Deixa eu deixar. Essa cera aqui é maravilhosa. Porque acaba que sempre, toda vez que eu vou, as meninas reclamam. Falando que a minha cutícula precisa hidratar mais. E a hora que eu sempre passo hidratante nas mãos. Aí agora eu comprei essa cerinha aqui. Eu acredito que é porque como, né? Eu faço lá a manutenção. E também a minha mão, ela é mais seca, né? Porque eu passo hidratante o tempo inteiro. Mas se eu deixar ela no normal, ela fica muito seca. E é isso. A gente tá saindo agora. A gente vai com os meus pais. Meu pai trocou de carro. De novo. E o meu pai não para quieto com o carro. Aí a gente vai ver o carro dele novo. Vai lá. Eu vou te tirar. Obrigada. Tirar a capa? Vai, Carol. Tirar a capa? Você ajuda o pai? Olha a mãe que achou doado. A Carol ajuda, ela é ótima. Quinto carro do ano do meu pai. Mas a tia espera pra você não ir. A gente vai ver o carro dele sozinho, ó. Só tem a Carol. Vem com o pai. Aí a mãe junto. Vai lá. Tem uma pontinha só. Ó, gente. Se vocês quiserem comprar carro na Honda, compra com a Raquel. Ela é a melhor vendedora. Carol te vai ajudar? Isso. Até que, enfim, a HR-V, que ele tanto queria a HR-V. E ele comprou dois carros querendo esse. Aí não pode mostrar a placa. Lindo. Então, essa vez só em você. O Calum vai acabar com a sua casa. Nós estamos aqui na casa. Acendi. Acendeu as luzinhas do Jardim. Acendeu as luzinhas do Jardim. Pra ver os ares, né, que foram instalados e que a gente ainda não tinha visto. Tô vendo um agora. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ó. Depois eu faço o tour pela casa pra vocês, mas instalou esse daqui, que vai ser a sala de TV. É. Aqui vai ser a sala de Star barra Biblioteca. Mas depois eu faço o tour todo pra vocês. E aqui eu quero colocar as minhas estantes. Tá funcionando direitinho? E ele gelou aqui esse pente. Detalhe pra luz do banheiro. Vamos lá, vai que é tudo. Quero se mostrar pra vocês aqui. Obrigado. E vamos de faxina, gente, aqui na casa nova. A gente veio pra começar a limpar já algumas coisas pra depois não ficar muita coisa pra fazer no dia de faxina pra entrar, sabe? Então, geralmente banheiro, né, que leva mais tempo. A gente já queria deixar tudo limpinho. Aqui tem cinco banheiros. Esse daqui, por exemplo, vai ser o meu banheiro aqui do meu escritório, né? Eu tô mostrando pedacinhos da casa pra vocês, depois eu faço um tour. Esse aqui vai ser meu escritório. Claro que não tem nada ainda. E aqui é o banheiro. E esse banheiro aqui, eu tô pensando em deixar ele, assim, pra gravar alguns conteúdos aqui dentro. Porque, às vezes, sabe? Tipo, eu já vou deixar posicionado pra filmar mesmo. Ele tem um nichinho ali, branquinho, então é perfeito pra filmagem. E também, eu vou deixar alguns estoques de produto que eu recebo, querendo ou não, muito produto de marca. Mas eu acabo ficando com estoque. Então, eu vou deixar alguns estoques de produtos aqui, de beleza, sabe? Vai ser meu banheiro, assim, esse aqui. Vai ser reservado. O lá de cima vai ser o que eu vou tomar banho no dia a dia, normal. Enfim, usar. Mas esse daqui eu vou deixar pra trabalho mesmo no dia a dia. Acho que vai ser ótimo. Aí eu vou lavar esse box aqui. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. A gente já começou... Eu já limpei o primeiro cômodo. Quer dizer, o primeiro lugar eu já limpei. Que foi aqui. Que é o banheiro de visitas, né? É lindo, olha. Essa luz aqui é maravilhosa. Aqui eu já limpei. Aqui é óbvio que é muito mais fácil pra limpar, porque não tem box, né? Então, eu já limpei a pia. Aqui já limpei esse vaso, que também nem tava sujo praticamente. E aqui já tá perfeito, limpinho. Foi bem fácil de limpar. Essa casa é diferente, assim. Eu percebi que ela é muito facinha de limpar, porque as coisas são todas muito básicas, sabe? Então, é fácil. Vamos pra esse aqui agora. Eu não vou filmar tanto faxina pra vocês, gente. Por quê? Vou fazer um milhão de vezes faxina nessa casa. Então, quando eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês a do dia a dia. Porque essa é mais pesada, né? É mais pra mudar mesmo. Pra ver os vídeos de faxina, eu tô gravando um TikTok. Eu vou fazer hoje o TikTok. Vou criar o perfil hoje. E eu vou começar a produzir os vídeos de lá. Que vão ser, assim, os conteúdos pra casa, sabe? Eu quero muito, gente. Fazer comprinha no mercado, essas coisas assim pra lá. E vamos lá. Vou começar a limpar esse aqui. Aquele ali, eu acho que eu não demorei nem 20 minutos pra limpar isso aqui. Vai demorar mais um pouquinho. Gente, banheiro limpo. Eu acho que... Aqui tá sendo tão fácil pra limpar que eu tô achando estranho. Eu acho que eu limpei isso aqui em 20 minutos, gente. Acho que o que mais deu trabalho foi lavar o box. Mas eu acho que por as coisas serem muito novinhas e os materiais serem muito fáceis, assim, de limpar. Nossa, foi muito rápido e eu já terminei. Coisa de entre 20 minutinhos, 30 minutinhos mesmo. Pro último banheiro, que é o banheiro do quarto de visitas. Que pra mim é o mais bonito de todos. Eu acho essa capi aqui é igual. Mas aqui o box eu acho muito lindo. Ele é assim pra dentro, sabe? Olha, nossa, eu achei isso muito legal. Dentro da parede, assim. Achei muito legal. Aqui não vai ser o meu escritório. Porque aqui não tem a sacadinha. A varanda, quer dizer. O outro quarto tem, né? Então esse aqui vai ser o banheiro do quarto de visitas. E aí o Lu tá decidindo que o Lu, né? Ele vai montar o escritório dele de novo aqui. Então ele tá decidindo se ele vai fazer aqui um cantinho pra ele trabalhar. Ou se vai ser lá em cima, no quarto. Aí eu vou pra esse banheiro aqui rapidinho agora. Aqui na mãe do Lu, gente, hoje. E eu vou colocar um lookinho. Mas eu queria mostrar pra vocês o que eu recebi dessa marca. Que é a High Low Clothing. Eles me enviaram duas peças. Esses dias de friozinho vai ser difícil usar essa daqui. Mas a de cima eu vou usar hoje já. Que é um body. Ó. Branco. Uma textura bem gostosa. E aí esse shortinho aqui. Que ele é um short de saia, na verdade. É num linho. Achei bem bonito. Eu vou usar com essa calça aqui da Zara. E vou colocar essa luzona de frio. Que também é da Zara. Porque tá muito frio. Tá muito frio. E não é do Lu, gente. Essa aqui é minha. Eu comprei na sessão masculina. Mas é minha. Já estou pronta. Estamos indo pra casa dos meus pais. A gente vai almoçar lá. Minha mãe fez bacalhau pra hoje, né? Que hoje é sexta-feira santa. E aí acabei de receber aqui na portaria duas comprinhas que eu fiz. Uma delas é um livro. Porque eu vou participar de um... Deixa eu olhar. Obrigada, bem. Tem um... Eu vou participar de um livro de uma livraria lá em Campinas. Que eu descobri porque o Lu comprou o livro lá pra mim. Que é... Cada mês eles escolhem um livro. Tem um mês em específico que eu não vou participar. Que é de um autor que eu não gosto muito. Mas os outros meses eu vou. Esse mês eu não sei nada sobre esse livro. Mas parece que ele é um clássico. Deixa eu tentar pegar. Na verdade é pra abril, né? Vai ter... Aí eu vou até avisar vocês. Que é lá em Campinas. Vai que algum de vocês consegue ir também. É só ler esse livro aqui. E no dia vai lá pra gente conversar. Só que abrir eu leio. Não, não. Vai queixar. Gente, que difícil. E a Amazon, ó. A entrega, gente, do livro. Esse só falta. Falta no Duarte que o Borda não é novo. É daqueles livros de reuso, né? Que eles falam. Não, está todo riscadinho. Mas é esse livro aqui. Teres Desquerios Funçou Mori. Não sei falar esse que eu digo. Mas parece que é um clássico, né? Óbvio. Mas eu não gostei nem um pouco de como o livro chegou. Livro de saldo. Está vendo? Que isso, Amazon. Paguei o mesmo preço lá da loja. Mas você comprou no mercado. Ah, não. Você comprou na Amazon. Comprei na Amazon. Ei, é do Busco. Ei, Layain. Não, ei do Elon Busco, não. É o... Jeff Brazos. Jeff Brazos. E no mercado livre, gente. Ai, peraí. Ó, comprei duas minis sombrinhas. Porque está chovendo muito esses dias. A minha outra, aquela vermelhinha que eu tinha, ela acabou estourando. Então eu comprei duas. Foi bem baratinho. Foi R$40,00. Para deixar um no carro. Está chovendo muito esses dias. Muito, muito mesmo. Não para. E é umas chuvinhas assim, bem leves, sabe? Que sempre acaba molhando alguma coisa. Aí eu vou deixar um aqui no porta-luvas. Não chovendo muito ou não chovendo? Não, muito de não parar de chover, entendeu? É. E esse aqui eu vou deixar na minha bolsa grandona. Que eu acho que tem como soltar essa tira aqui. Eu espero que tenha como, né? Porque vira tipo uma bolsinha, está vendo? Mas eu não quero essa tira. Acho que não tem como tirar. Acho que eu vou ter que cortar. Para deixar só uma bolsa. E outra no carro. Aí eu livro. Que eu mostrei para vocês. E é isso. Eu fiz um susto agora tão grande. Que é bom que eu já explico direitinho para vocês. Muita gente comentou nos vídeos. Por que você não telou a casa inteira e tudo mais? São dois motivos. O primeiro é que a gente já sabia que a gente ia mudar. Então não faria sentido. E segundo, gente. A casa é muito grande. É muito mesmo. Ela pega tipo um quarto de um quarteirão. Assim. É quase mil metros, né? Então assim. Seria muita, muita coisa para ter lá. E a gente acabou de mudar também. E aí o que a gente está fazendo? A gente está deixando eles trancados dentro de casa. Mas a gente chegou agora, né? Que a gente está dormindo na casa dos pais do Lu. Porque não tem água quente lá para a gente tomar banho. E ontem a gente estava fazendo faxina no condomínio, né? Ou, no condomínio não. Só na casa. O que a gente ficou tensos? Porque chegamos em casa. E o Bob está para fora. No quintal. Aí nisso eu já gelei, gente. Eu já entrei em desespero automaticamente. E aí a gente foi ver. O Jack também não estava lá. O Bob, né? Porque o Jack não tem capacidade de fazer isso. Foi o Bob. Ele conseguiu abrir uma fresta de uma janela. Daquelas que não existem mais hoje em dia. São janelas antigas. Essa casa é difícil por isso. Tem muita janela, muita porta. Muita, muita, muita coisa. E uma dessas, ela estava trancada, gente. A gente deixou trancada. Está tudo trancada. Não estava fechada só. É fechada, né? Porque não tem como trancar. Ela é um fecho. Ele abriu o fecho e ele conseguiu sair. E aí o Jack saiu junto. A gente já... Eu já estava surtando já. Porque eu falei pronto. Pronto. O Jack fugiu. De novo. Vou passar por isso de novo. Ah, está fechado ali. A visão boa que você tem. Hã? A visão boa que você tem. A cirurgia, né? Ah, é, gente. Inclusive, deixa eu responder. Uma seguidora comentou no último vídeo. Perguntando se eu ainda continuo enxergando bem. Ou se o meu grau voltou. E continuo, gente. O Lu brinca às vezes que eu enxergo que nem uma águia. Ainda enxergo muito, muito perfeito. Acho que faz dois anos já da cirurgia. Eu vou passar de volta no médico pra fazer, né? Pra avaliar tudo. Mas tudo certo, tá? Depois que você faz... Você faz no primeiro ano a primeira visita. Acho que agora eu tenho que ir no segundo ano. Depois no terceiro. Enfim, tem que ir enxergando pra ver se está tudo bem com os olhos. Mas voltando pro gatinho. Aí, gente. A gente já estava surtando dentro de casa lá. O Lu fica tentando me acalmar. Porque eu já começo a passar mal. E aí ele estava... Simplesmente ele estava lá. Do lado de fora. Veio miando assim como se nada tivesse acontecido. Mas aí ele apareceu, gente. E aí agora, gente. Ao invés de estar trancando ele na casa. A gente vai ter... Trancou ele num cômodo. E aí eu com o Lu a gente decidiu. Não vou passar por isso de novo, gente. Não vou correr risco de perder o Jack. Não sei por que eles estão tão saídinhos esses dias. Eu acho que eles vão... Estressados. É, eles estão estressados. Porque a gente está estressado, né? Então não tem água lá na casa. Está sem energia. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei o dia, mas eu te amo. Estou aqui na casa da minha sogra. Hoje, gente, é sábado pré-páscoa. E eu vou fazer um bom... Um bom spa day. Trouxe algumas coisas. Porque, ai, não estou aguentando. É... Como está muitos dias que eu guardei todas as minhas coisas de banheiro. Eu estava só tomando banho normal. E eu gosto de fazer essas coisas. Deixa eu mostrar para vocês. Eu passei na farmácia. Era para eu comprar uma gilete. De novo, eu não tinha mostrado o carro. Esse aqui é do YouTube. Aproveita e me sigam no TikTok. Já que o Lu já fez esse adendo aí. Deixa eu mostrar para vocês que eu fiz uma comprinha já. Dois enxagantes bucal. Acabou o nosso normal. E aí eu comprei esse aqui da Nils. Como que fala? Ele é bem mais baratinho, gente. Eu nunca tinha usado dele. Eu vou testar e depois eu falo para vocês se eu gosto. Porque, assim, enquanto geralmente os enxagantes custam 16... 15... Esse daqui estava custando, acho que, 6 reais. Comprei um mini também para deixar na bolsa. Comprei essa piranha aqui. Na verdade, eu comprei ela para poder usar hoje para fazer babyliss. Hoje eu vou escovar meu cabelo, lavar. Então, eu queria muito. Esse daqui que é um spray. Eu sempre gosto de ter um desse daqui na bolsa. Que é um spray para hálito. Ele é bem interessante. Esse aqui eu nunca tinha usado. Dessa marca Kisu. Muito forte. Então, esse daqui, assim, é absurdo. Eu experimentei ele. Eu até ardei o olho, assim. Mas a gente acostuma. Comprei alguns curativinhos para deixar na bolsa e no carro. Essa gilete aqui da Nils, que eu também vou testar hoje. Que eu já vou depilar. E comprei essa toquinha da Nils também. Foi 8 reais. E uma máscara para finalizar o cuidado. Aí eu estou enchendo essa bolsa aqui com tudo. E vou lá tomar um bom banho relaxante. Então, sobre a gilete, gostei bastante. Ela é muito boa, gente. Ela é bem afiada, digamos assim. Claro que a gilete é afiada. Mas ela tem essa texturinha aqui. Que faz com que não fique tão machucado, sabe? No banho, fiz alguns cuidadinhos com o cabelo. Mas nada exagerado. E aí, dois produtinhos no corpo. Usei o finalzinho, o restinho desse sabonete líquido da L'Occitane. Que eu amo. Ele é muito bom. Ele tem um cheirinho perfeito. E usei esse esfoliante aqui de maracujá. Ele é muito bom também. Eu adoro esfoliar o corpo. Que eu depilei, né? Agora vamos para o restante dos cuidados. Antes de eu começar o cabelo, né? Uma coisa que me deixa feliz, sabe? Eu gosto de fazer coisas com o corpo. Com o cabelo eu não gosto muito. Enquanto eu ainda não vou para o cabelo, eu vou aplicar a máscara. Eu vou ficar lá no quarto um pouquinho. Esperar meu cabelo secar um pouco, porque ele tá muito molhado. E vou escovar também ele, né? Eu esqueci de trazer a minha escova grande. Eu só trouxe essa escovinha aqui. Ou seja, eu vou demorar uma eternidade para escovar o cabelo mais velho. E aí eu vou aplicar a máscara enquanto eu escovo. Para cuidar da pele do corpo, depois eu aplico essa máscara porque eu fico horrorosa com ela. No corpo eu vou passar um óleo hoje, ao invés de usar só hidratante. Eu gosto de usar óleo, porque nesses dias, principalmente quando eu esfolio, eu sinto que a pele necessita muito de hidratação, nutrição e muito cuidado. Óleo geralmente é da nutrição para a pele, né? Não só hidratação. Então são coisas diferentes. Eu vou usar esse daqui, que é o BB Oil, que ele é um óleo bem intenso. Ele é focado, gente, em cuidado para não ter estrias. Ele pode ser usado por todo mundo que quer cuidar da pele, quer nutrir. E justamente por isso que ele é mais forte, sabe? Então ele é perfeito para prevenir estrias, tratar estrias, cuidar da pele, nutrir e tudo mais. E outro produto que eu vou usar e abusar hoje, o BB Clear. Esses dias eu estava usando ele no normal que eu uso, que é na axila, eu uso no joelho, uso também na virilha e tudo mais. E aí eu lembrei de uma função que ele tem, que é clarear a cicatriz. E eu estou com aquela cicatriz ainda na perna da queimadura que eu fiz, sabe? E aí eu falei, gente, por que eu não estou usando para isso? Porque ele é perfeito para essas coisas. Ele ajuda a clarear o tom da pele. E apesar da cicatriz não estar muito feia, ela também não está lindíssima, né? A cicatriz, gente, eu acho que vocês conseguem ver aqui, né? Ela ficou uma manchinha assim. Aí eu vou aplicar ele primeiro. O BB Clear, ele é focado em uniformizar o tom da pele, tá? Ele é um uniformizador. Então ele é perfeito para essas regiões que estão mais escurecidas, que é o do caso, né? Ou que, enfim, é uma região que você queira deixar a pele mais bonita. Ele também serve para foliculite, tá? Então dá para aplicar no bumbum, dá para aplicar nos braços, enfim, onde você tiver. Para quem fez depilação, assim, ele é sensacional, tá? Porque ele ajuda a tratar a pele. Eu acho que vocês conseguem ver bem. A minha pele já está bem brilhosa, que eu esfoliei, né? E deixei com alguns produtinhos. Mas olha só, a textura dele é muito facinha de espalhar, tá? É um óleo sensacional. Olha como a pele fica. Meu produtinho na beleza brasileira, vocês têm desconto, tá? Não só os que eu mostro aqui para vocês. Pezinho cream, todos esses... Ai, meu pezinho cream, estou com todos os... Deixa eu usar o meu pezinho cream à noite, porque eu guardei ele também. Não sei por que eu vou fazer isso, gente, mas eu guardei muita coisa. Muito antes da hora, que eu estava ansiosa para mudar logo. Não vejo a hora de voltar a usar minhas coisinhas. Vou colocar essa máscara aqui, então. E vou deixar ela agindo. Ela está bem... Eu concluí na minha rotina, assim, fazer um espadeio todo final de semana. Inclusive, eu não gravei tantos takes nesse vídeo, porque eu queria ver se esse espadeio ia ser muito longo. Mas eu não acho que não vai ser, não. Ainda tem que cuidar do cabelo, né? Então, talvez seja um pouco... Que linda, né? Agora, estamos indo para a casa dos meus pais. A gente vai almoçar lá, como eu disse para vocês. Acho que eu não cheguei a falar com vocês de se eu gostei ou não desses produtinhos aqui. Eu acho que pelo tanto que eu uso, vocês já sabem, né? Estou obcecada. Eu pedi, gente, para uma moça que mora nos Estados Unidos trazer. Então, eu vou deixar o contato dela aqui para vocês. E aí, se vocês quiserem alguma coisa, vocês falaram que foi indicação minha. 15% de desconto na taxa do envio que ela cobra, né? Então, eu amo. Esses aqui, eu acho que se alguém for comprar alguma coisa, compra alguns desses. Eles não duram, assim, um absurdo, eu percebi. Apesar que esse daqui, eu já estou com ele desde dezembro. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, entramos. E eu uso ele praticamente todos os dias. E queria mostrar para vocês também, que acho que chegou mais uma caixa. Não, chegou. Eu acho que eles enviaram separado. Mais uma caixa da Principia, agora com um protetor solar. Esse aqui, eu já usei hoje. Eu vou ver como ele responde ao longo do dia. Mas é esse aqui, ó. FPS 50. Gostei bastante, porque protetor solar é algo que a gente tem que ter em estoque, né? E, gente, eu acho que eu tinha que fazer um pedaço de um vídeo para vocês falando o que tem na minha bolsa, né? Porque como eu não solto mais esse tipo de vídeo aqui do canal, eu sinto que faz falta. E aí, gente, enquanto eu estou aqui no carro, estou mantendo a leitura do Amiga Genial. É uma leitura mais difícil, tá? Por exemplo, quero dizer assim, você que não está acostumado a ler. Se você vai ler um livro da Colin Hoover, você vai avançar muito rápido. Esse daqui não avança rápido, porque é uma leitura um pouquinho mais... Uma escrita mais caprichada, sabe? Digamos assim. Estou usando e abusando dessa cera aqui da Granado para tentar recuperar as minhas cutículas. Estão horríveis. Estão horríveis. Estão horríveis. Obrigado.